O estado de São Paulo registrou um aumento no número de casos de dengue. Só entre janeiro e fevereiro deste ano foram contabilizados quase 21 mil casos. 147 municípios estão em situação de risco e 247 em alerta. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o ex-secretário de saúde do estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Muito bom dia, doutor. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Paula. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os amigos da Jovem Pan. É um prazer poder estar conversando com vocês. Prazer é todo nosso. Doutor, passamos uns meses aí, os últimos, bem chuvosos aqui no estado de São Paulo. Isso, de fato, fez com que aumentasse a reprodução do mosquito da dengue mesmo. Queria que o senhor desse um panorama pra gente. Como está esse número de casos nos últimos meses? Esse número já é o maior mesmo registrado nos últimos anos, desde o ano de 2019, é isso? Pois é, o que nós temos visto, não só em São Paulo, mas em todo o país, nós tivemos 162% de aumento do número de casos de 2021 pra 2022. Pra se ter uma ideia, além de número de casos, o Brasil contabilizou mais de mil mortes decorrentes à doença, mostrando que não só nós temos um grande número de pacientes comprometidos, mas também a gravidade da doença passou a estar mais presente, o que faz com que a atenção deva e mereça ser redobrada. Só no estado de São Paulo, nós tivemos 44% de aumento do número de casos, se nós compararmos o mesmo período de janeiro, fevereiro e março do ano passado, em relação já ao início desse mês. E realmente você tem razão. Períodos quentes e chuvosos, eles permitem uma maior proliferação do mosquito do Aedes aegypti, especialmente das fêmeas do Aedes aegypti, que acabam fazendo o que nós chamamos de ovoposição. Elas acabam depositando esses ovinhos e que, rapidamente, no período de uma semana, os ovinhos transformam-se em mosquitos. Doutor Jean, eu me recordo que o Butantan trabalhava, né, fazia... Trabalhava pra ter uma vacina contra a dengue, né, e isso, claro, que depois veio a pandemia, a situação mudou, a Covid-19, o esforço foi redirecionado, né, mas, de qualquer forma, a Anvisa já aprovou uma vacina que seria do Japão, né, mas ainda não há possibilidade, não há uma definição da inclusão do Sistema Único de Saúde, mas a rede particular pode recebê-la já, essa vacina, ainda neste ano? Na verdade, a liberação da Anvisa permite, claramente, que nós tenhamos uma vacina, uma outra vacina, nós já temos uma vacina da Sanofi, a Dengvaxia, que tem como fundamento a imunização, a proteção de pessoas de 4 a 45 anos, mas lembrando que só pessoas que já tiveram Dengue podem tomar esta vacina. Em relação a esta nova vacina da japonesa Takeda, é uma vacina que pode ser dada de pessoas a 4 a 60 anos, porém, qualquer pessoa, mesmo que tenha ou não tido Dengue, isso é algo muito importante, porque nós queremos fazer a prevenção, mas enquanto a vacina não está aí, as pessoas precisam lembrar algo que é extremamente importante, 90% dos focos de Dengue ocorrem nas casas, o mosquito da Dengue, ele adquiriu hábitos absolutamente urbanos, voos diurnos, e com isso, acabam estando aonde? Dentro das casas, favorecendo, então, a sua multiplicação. Mas é muito comum que a gente fale assim, olha, olhem as caixas d'água, olhem as calhas das casas de forma frequente, evitem o acúmulo de água nos jardins, mas isso deve ser feito toda semana. Lembra que eu disse? Eu tenho a ovoposição, eu tenho a deposição dos ovos, esses ovinhos acabam em uma semana se transformando em mosquito. Então, não adianta eu subir na minha calha para ver se está limpinho ou acumulando água a cada 15, 20 ou 30 dias. Eu tenho que fazer isso toda a semana. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer algumas orientações, especialmente para aquelas pessoas que vivam nesses municípios em que exista um âmbito muito grande. Além dessas observâncias que cada um faz a sua, infelizmente nós temos pessoas que moram muito próximos a nós que talvez não façam esse procedimento. Então, a utilização, se possível, tanto dos repelentes que possam ser usados durante o dia, em áreas expostas, é fundamental. E, ao mesmo tempo, a utilização de roupas claras. Esse mosquitinho, ele tem o que nós chamamos de fotofobia. Ou seja, se eu tiver muita luz, ele acaba tendo uma repelência. Então, roupas claras servem também como uma ajuda, um apoio na repelência dos mosquitos. E usar aquelas tomadinhas como inseticida em casa é algo que também favorece muito. Ele acaba criando um ambiente hostil para a entrada do mosquitinho e, dessa maneira, o mosquitinho acaba indo embora. Então, também uma forma de ajudar, principalmente nesses locais em que nós ainda não temos a vacina e que você faça a sua parte em termos de proteção e evitar essa proliferação dos mosquitos. Mas, claro, nós também temos que ter a nossa garantia e proteção individual. Com certeza. Dicas importantes do doutor Jean Gorenstein. Doutor, queria saber do senhor qual é a faixa etária das pessoas que mais têm sido picadas por esse mosquitinho. Por quê? Na minha região, três pessoas foram ali acometidas pela doença, tiveram dengue. E uma dessas pessoas, inclusive, é a minha mãe. Minha mãe teve dengue nos últimos meses. Aí eu tive uma vizinha também com dengue. Tive um amigo também na minha região, Zona Leste de São Paulo, aqui da capital paulista, também com dengue. E vou te falar uma coisa, doutor. Essas pessoas que tiveram dengue têm entre 30 e 60 anos e elas falaram que a dor, os sintomas, foram piores do que o da própria Covid-19. São sintomas bem pesados mesmo, não é? Então, qual é essa faixa etária dessas pessoas que têm tido nos últimos meses? Olha, Paula, você sabe que é uma doença muito cosmopolita. Então, ela não escolhe classe social, idade, raça, nada disso. Porque, é claro, que o mosquitinho voa, ele não tem limitação. Mas, é claro, que se a gente imaginar que esse mosquitinho está dentro de casa, qualquer um que vai estar mais tempo ali, acaba sendo igualmente mais exposto. Mas, nós não tivemos uma predileção por faixas etárias. A gente sabe que os adultos acabam sendo os mais comprometidos, mas, infelizmente, como você mesmo falou, idosos também podem ser. Nós temos que lembrar que a dengue, ela é o que a gente chama de dor em quebra-ossos. Existe uma dor muscular muito grande, exatamente pelo processo de inflamação que acontece nos músculos. Então, o indivíduo vira e se levanta da cama e fala, meu Deus, eu estou com muita dor. Isso é importante que a gente também faça uma análise, porque o que pode acontecer muitas vezes, as pessoas estão vendo, eu estou com um Covid. Mas, quando a gente falou de dor em quebra-ossos, dor no corpo todo, e febre, que é uma das manifestações, em nenhum momento se tem nenhum sintoma respiratório. Então, o nariz não está obstruído, não tem dor de garganta, não tem tosse. Portanto, isso já faz com que a gente separe de outros vírus respiratórios, como da gripe e da Covid. Então, tendo esses sintomas, procure um profissional médico. Até porque a gente precisa fazer alguns acompanhamentos para a gente não ter a complicação que nós chamamos de dengue hemorrágica, que acontece em uma fase mais tardia da doença, cerca de 5 a 7 dias após esse início de sintomas. Doutor Jean, então, eu queria que o senhor explicasse justamente quem já teve dengue no popular, a pessoa, se tiver uma segunda vez, poderia ser mais grave. Eu queria que o senhor falasse também de chikungunya e também zika, que foram, o Aedes aegypti também, ele transmite essas doenças, e nós tivemos um problema muito sério no Brasil no passado em relação à zika. É verdade. Na verdade, o mosquitinho, ele pode transmitir outros vírus que nós chamamos causadores de doença. Isso nós chamamos de arbovirose. São exatamente os mosquitinhos que ficavam até então nas copas das árvores e à medida que a cidade foi invadindo, essas árvores foram destruídas, o mosquitinho passou a estar internalizado no nosso meio, convivendo com a gente. Lembrando, cada mosquitinho, ele vai transmitir um vírus só. Ele não vai transmitir os três vírus. Então, ou vai ser dengue, ou vai ser zika, ou vai ser chikungunya. Lembrando que a dengue, eu tenho quatro subtipos também. Dengue tipo um, dois, três e quatro. E que nós acabamos vendo claramente que esses vírus, eles acabam causando realmente complicações. Qual é a diferença, então, do que a gente tem da dengue, que a gente já viu muitas dores musculares, em relação à chikungunya? A chikungunya dá um pouquinho menos de dores musculares em relação ao que nós temos na dengue, mas ela dá muita dor nas articulações, dor nas juntas, fazendo com que, em alguns casos, hajam doenças até incapacitantes. Por isso, está tendo dor nas juntas, junto com febre, de uma forma aguda, e mais um vermelhinho pelo corpo, procure um profissional normal médico para que ele possa estabelecer o diagnóstico. Dor muscular também menos intensa, mas ela tem como uma característica um vermelhidão também no corpo. Felizmente, hoje, nós temos menos zika, e a gente tinha sempre muita preocupação, que era a síndrome congênita da zika. Ou seja, quais eram as alterações que o bebezinho, em qualquer fase da gestação, poderia ter de alteração? Ou malformação logo no início da gestação, ou alterações que poderiam aparecer só na idade escolar. Então, essa acabou sendo a grande preocupação. Nós temos, sim, que erradicar. Hoje, a nossa maior preocupação do estado de São Paulo, felizmente, passa a ser dengue e chikungunya, e eu digo felizmente, exatamente por causa desses riscos de transmissão para o bebezinho da zika. Nós conversamos sobre os casos de dengue aqui no estado de São Paulo, também um aumento em todo o Brasil, com o ex-secretário de Saúde aqui do estado de São Paulo, o doutor Jean Gorenstein. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. São ótimas dicas também o senhor passou a nós nesta manhã. Valeu. Muito obrigado, Paulo, Marcelo, e a todos os amigos da Jovem Pan. Muito obrigado e um ótimo final de semana. Até.